Foi deflagrada nesta terça-feira em Governador Valadares a Operação Luz na Infância, que já está na fase de número 10. A ação ocorre em todo o país, inclusive em outros países da América do Sul, com centenas de suspeitos de crimes relacionados à pornografia infantil. Em Governador Valadares, nós recebemos o Ministério da Justiça no mês passado, informações que haveria um alvo nessa cidade. Ele foi identificado, foi solicitado ao Poder Judicial Local, mandar de busca e apreensão, que foi cumprido hoje, logo de manhã. Não foi feita a prisão do suspeito, porque não foi encontrado mais os dados baixados por ele há alguns meses atrás. Então, ele foi convidado à minha delegacia, nós conversamos com ele, ouvimos, foi apreendido o material eletrônico que ele possui, que é o computador e o seu celular, que irão passar por perícia. As investigações vão continuar e nós estamos em contato com o setor do Ministério da Justiça, que em tempo real está nos passando essas informações de vários cumprimentos com prisões.